Música Boa noite, eu sou Miguel Cavalcante, CEO do Beef Point, fundador do Agrotalento, engenheiro agrônomo. É um prazer estar com você aqui nesse evento. Estamos ao vivo para todo o Brasil, ao vivo no YouTube das OS Brasil. Estamos ao vivo no canal do Criador, em todas as parabólicas e também ao vivo no YouTube do canal Rural. Seja muito bem-vindo ao Confraria da Carne Evolution, um dos maiores eventos da pecuária desse ano. E agora, para a gente começar, é um evento de pecuária de uma forma bastante ampla. E a gente vai falar com uma das maiores especialistas do mercado de carne no Brasil, Andréa Mesquita, zootecnista, fundadora e CEO do Território da Carne e cofundadora do programa Carne 4.0. A Andréa tem um trabalho muito interessante e é um dos sinais, é um dos exemplos de como esse nosso mercado, como a pecuária vem evoluindo, vem crescendo, vem difundindo a parte de tecnologia, de conhecimento, de boas práticas. A Andréa é especialista em mercado de carne, em comércio de carne, no negócio carne como um todo. Esse é o programa Carne 4.0. Andréa, boa noite. A alegria estar com você aqui. Muito bom poder dividir esse evento com você também. Obrigada, Miguel. Boa noite. Prazer é meu. Eu estou aqui desse lado. Confesso que acho que estou no melhor lugar aqui da nossa confraria da carne. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza vai ser um evento que a gente vai trazer a importância da tecnologia, a importância do pecuarista entender o que acontece, óbvio, né, desse lado de cá, o nicho, o mercado está cada vez mais exigente. A gente vai mostrar aqui uma porção de cortes que, com certeza, né, Miguel, com tecnologia, a gente faz com que esse resultado aqui, o meu trabalho, fique mais fácil. Uma das coisas chaves é como a pecuária tem evoluído ao longo dos anos, a busca por conhecimento, mais produtividade, mais eficiência, negócio de uma forma mais estruturado e uma busca também por produtos de qualidade. E você está na outra ponta. Você está ajudando o varejista, empresas que vendem carne, açougue, supermercados, a venderem melhor, a trabalharem melhor a carne. Então, como que tem sido essa experiência, essa evolução na ponta final do comércio de carne? Com certeza o varejista é quem recebe a primeira demanda, né, quem está sendo cada vez mais desafiado pelo consumidor. Então, quando eu olho para tudo isso aqui na mesa, para quem está tão distante da porteira, acredita que é um trabalho fácil, que é barato. E a gente sabe que a gente tem uma série de tecnologias envolvidas, que são vários ciclos da nossa pecuária, para que a gente tenha isso aqui. O fato é, o consumidor está mais exigente, tem demandado mais, quer saber a origem, e aí, com certeza, essa cobrança vai voltando. E se não chega até o pecuarista, definitivamente a gente tem uma quebra na cadeia. E é muito interessante, porque cada dia que passa, a pecuária é um negócio para profissionais, né, a pecuária é um negócio complexo, envolve genética, envolve nutrição, envolve manejo, envolve gestão, para a gente ter um produto como esse aqui que você está trazendo para a gente. Tudo indica aí que essa churrasqueira será usada hoje, teremos essa carne assada, daqui a pouco a gente vai ver isso acontecer, né, mas conta um pouco até de como você distribuiu os cortes, que você estava me explicando, achei incrível essa ideia de como você distribuiu os cortes, e quais são os cortes, o que a gente também vai ver hoje aqui. Porque esse evento, gente, é um evento de conhecimento, de informação sobre produção, sobre reprodução, sobre genética, sobre como fazer carne de qualidade do bezerro até a grelha, até a churrasqueira, mas a gente também vai tratar sobre churrasco com uma das grandes especialistas aí no mercado de carne no Brasil. Mas conta para a gente aí, Andréia. Miguel, você me levantou uma bola que não tem como eu não cortar. A gente aqui está vendo carne, né, mas quando eu vou na fazenda, eu não vejo isso aqui. Quando a gente entende que eu não vendo mais arroba, que eu vendo quilo de carne, a coisa muda. Porque, definitivamente, eu preciso entender o que esse consumidor está demandando. Então, eu coloquei aqui para a gente tentar enxergar o boi, já que dentro da fazenda a gente vê o boi, e aqui a gente está vendo só os pedaços porcionados da carne. Então, começando da traseira do animal, a gente sabe, em casa, ou muitas vezes a gente acaba dizendo que a traseira do animal, os quartos traseiros têm um corte de mais qualidade, eu quis trazer uma dimensão como se a gente estivesse vendo o boi de cima. Claro, a queridinha da picanha, que fica mais ali na parte caudal do animal. A gente vem aqui para a maminha, né, que aí dá para ver a grande diferença entre elas, mas que dá para fazer um excelente churrasco também. A gente vem aqui para cortes com osso, né, para ficar bem didático. A parte de baixo é o filé mignon, a parte de cima é o contra-filé, dividido pelo osso T, que é o tal do tibone. Aí a gente tem, olha só, o lombo inteiro do boi, né, Miguel? Acredite você ou não... Que beleza esse contra-filé, hein? Olha só, né, que bela peça de carne. A gente quase que vê o lombo do boi, quando a gente vê o animal antes de abater, a gente quase que vê esse pedaço aqui lá de cima. A gente pode ir vindo para cá, a gente entra, claro, cortes com osso, que valorizam demais, ajuda a fechar conta, né, vender carne com osso, e o consumidor adora. Tem mais sabor, né? Exatamente, mais sabor e é uma coxão muito gostosa também. A gente tem o filé de costela, já entrando aqui no lado do assém. Poucas pessoas sabem, mas o lado de cá do filé de costela é onde a gente começa o assém. Aí você me pergunta, assém para churrasco? Definitivamente hoje a gente vai ter essa oportunidade de comer o miolinho do assém. Há quem chame de Denver Steak. Eu sou raiz, eu falo que é o miolo do assém mesmo. Aqui a gente tem a comparação das duas costelas, né? É, antigamente falar em assar costela era algo assim, nossa, demora horas. Eu mesma não sei assar uma costela de fogo de chão, não é da minha cultura. Mas você pega uma costela cortadinha desse jeito. Com genética boa, com produção boa, com qualidade. Com uma genética, exatamente, porque senão a gente não consegue fazer cocção rápida. Eu demoraria muito tempo para entregar, e não daria para entregar nessa live, se não tivesse a tecnologia que vocês empregaram lá. E claro que quando a gente tem um manejo reprodutivo, um manejo nutricional, e o cuidado com a escolha do que eu vou colocar dentro da minha propriedade, vocês facilitam muito o lado de cá. A gente consegue fazer com que esses cortes... Eu tenho um lagarto aqui, né? Poxa vida, lagarto para o churrasco, a gente vai... Daqui a pouquinho você volta aqui, eu vou te dizer o que eu vou fazer com ele. A gente tem a paleta, né? A paleta Flat Iron, que é um dos meus cortes preferidos. Mas, Miguel, eu trouxe uma coisa aqui diferente. Quero ver. Que, afinal, o animal, o boi, é muito diverso. Então, eu tenho um desafio de fazer um fígado bovino de entrada para vocês. Na grelha? Na grelha. Na grelha, uau! E, afinal, sem o coração, a gente não conseguiria nada disso. Então, eu tenho um desafio de fazer um coração na grelha para vocês também. A gente já venceu aquela etapa da carne de primeira e carne de segunda, acho que isso já está bem batido, que falam do boi de primeira e boi de segunda. Eu diria que tem quem está aqui desse lado, o cozinheiro de primeira, o cozinheiro de segunda, e o pecuarista de primeira e o pecuarista de segunda. Porque se a gente souber utilizar a tecnologia, tanto de cocção, quanto de manejo, genética, todo manejo reprodutivo, definitivamente o trabalho desse lado de cá fica muito mais fácil. Muito bom. Com certeza, né? Todos os negócios, a pecuária não é diferente, está ficando mais competitivo. Você tem que ficar mais profissional. A gente está mais exigente na hora de comer carne. E o nosso negócio como pecuária também está mais exigente, que a gente use tecnologias melhores, que a gente seja melhor em usar cada uma das tecnologias e com isso ter mais resultado. André, eu vou deixar você preparando aí, colocando já alguns cortes na grelha. Vou voltar lá para o palco, mas daqui a pouco, pessoal, eu vou voltar para cá, porque isso aqui está imperdível, imperdível. E uma outra coisa muito interessante é o seguinte, talvez aí durante a live você vai ficar com muita vontade de acender a sua churrasqueira e assar uma carne enquanto você assiste a live, tá bom? Maravilha, pessoal. Vocês viram que a organização e a estrutura aqui de churrasco está no nível do nosso próximo convidado, né? O nosso próximo convidado é um pecuarista, uma pessoa que eu admiro muito, o Wilson Brochman, da Agropecuária Maragogipe. Muito bom ter você com a gente aqui. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer participar junto com diversos colegas dessa programação. Eu estou à disposição para o que for necessário. Maravilha, Wilson. Para a gente começar aqui, uma frase que você falou no nosso evento do ano passado, o evento de pecuária de cria, que a gente fez mais ou menos um ano atrás, tem um ano e pouquinho, você falou uma frase que marcou muita gente do mundo da pecuária, do mundo da pecuária de cria no Brasil, que é, a cada nova estação começa um novo sonho. Então, como que é o trabalho na Maragogipe? Como que é o seu trabalho de, a cada ano, buscar se superar, a cada ano usando novas tecnologias, a cada ano, melhorando o que já é excelência? Como que é esse processo de melhoria contínua na Maragogipe? Miguel, eu, dentro da minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, eu sempre procurei me especializar na parte de pecuária de corte, melhoramento genético, e uma das minhas paixões é o gado de cria. Eu faço isso há 48 anos, e a gente já teve diversas experiências, e, realmente, com a evolução da genética e as ferramentas que foram sendo disponibilizadas, eu afirmo que cada estação de monta, cada ano, cada acasalamento, é um sonho e uma expectativa, e até eu brinco que, infelizmente, a gestação da vaca não é como a de frango, que, rapidamente, a gente já tem a resposta e vê o pintinho, se deu certo ou se deu errado. A gestação da vaca é longa, a gente passa praticamente quase um ano esperando ver se os acasalamentos foram feitos de maneira correta. Hoje, já existem diversas ferramentas, eu faço parte do melhoramento genético da Delta Gen, há 21 anos, e, hoje, nós temos a ferramenta, que é o PAD, Programa de Acasalamento Dirigido, que nos ajuda muito a procurar não errar. Mas é uma ferramenta bastante utilizada, já hoje, não só na Delta Gen, como em outros programas de melhoramento, isso tem nos ajudado bastante. Mas, realmente, a expectativa de cada geração nova nascida é muito grande, e esse é o sonho a ser realizado. Wilson, você me falou que você tinha uma foto histórica para mostrar hoje aqui, que conta, é uma foto que o seu cuidado de querer mostrar essa foto, e diz sobre o processo, diz sobre capricho, diz sobre produzir com muita qualidade, com muito esmero. Queria que você contasse um pouco sobre como é o trabalho da Maragogipe nesses mais de 12 anos de IATF, e que você contasse dessa origem, o que você tem para compartilhar com a gente em relação a isso, que tem uma pegada muito interessante. Então, essa foto, Miguel, é uma foto emblemática, que eu já tive a oportunidade de mostrar outras vezes. Esse colaborador, infelizmente, já é falecido. Essa foto é de 1980, ele foi o primeiro inseminador da Maragogipe, José Hamilton de Souza, inclusive, ele é pai de um atual capataz da Maragogipe, que nasceu na nossa empresa. Então, a gente está fazendo inseminação artificial desde 1979. São 42 anos de inseminação. Eu tenho certeza que esse bezerro meio-sangue-angos, produzido com ampola importada, foi o primeiro bezerro cruzamento industrial a nascer no Mato Grosso do Sul. Essas vacas são vacas P.O., na oportunidade, a gente resolveu iniciar o cruzamento industrial, e essa é a primeira geração nascida, em 1980. E com essa foto, eu presto uma homenagem não só a ele, como a todos os colaboradores da Maragogipe, que durante esses 48 anos vem junto com a gente, trabalhando arduamente para que a gente consiga atingir as nossas metas, e esse é um prazer muito grande de eu poder mostrar para todos essa maneira de homenagear a todos os nossos funcionários. E é uma história muito longa. Nós aderimos rapidamente à inseminação artificial, no tempo da ampola, com o silo natural, era um processo bastante trabalhoso, e aproximadamente há 15 anos nós aderimos à IATF. Essa é uma outra foto que eu gostaria muito de mostrar, porque como eu sou um apaixonado pela cria, para mim o grande segredo está aí. Que legal. Porque o sêmen, você, qualquer produtor, tem possibilidade de comprar, e agora o segredo de produzir um bom produto, de fazer um animal diferenciado do nascimento ao gancho, realmente é a matriz. E isso vem sendo comprovado. Eu falo que não tem nenhum touro bom com mãe ruim. Então, o grande segredo está aí, procure melhorar as suas matrizes, que é a base não só do cruzamento industrial, como do melhoramento genético, de toda a produção. Eu acho que o grande melhoramento está aí, e para todos poderem usufruir e ter um resultado que durante todos esses anos a gente vem buscando. Sempre o meu contato maior foi com um gado de origem britânica, algumas raças continentais, e quando eu fui para o Mato Grosso do Sul em 1973, foi um grande desafio de ver como que o Nelore iria desempenhar essas técnicas de melhoramento e de reprodução. Na época ainda era um gado que tinha sido um pouco desafiado, e a gente tinha muita dúvida em relação a isso aí. E eu tenho para te dizer que eu falo que a vaca Nelore é uma palma de ouro que Deus botou no mundo. Essa vaca é uma vaca maravilhosa, ela surpreendeu a todos os pecuaristas que trabalham com melhoramento genético, que trabalham com seleção, porque a resposta não só em termos de fertilidade, como em termos de precocidade sexual, foi uma coisa impressionante. A seleção de aleitamento e de desmama dos viseiros, ela teve uma crescente muito importante. Somente falando em termos de Nelore, não falando em cruzamento industrial, a gente também tem uma parte de produção de Nelore dentro do melhoramento genético. então, a gente teve uma evolução nos últimos cinco anos, para você ter uma ideia de 209 quilos peso médio de desmama macho e fêmea, para 247 na última estação de monta. Isso aí com um incremento eventualmente de o tripé manejo, nutrição e a parte nutricional, sanitária, isso aí fez com que o melhoramento genético agregado a todas essas técnicas, ele tivesse um resultado altamente significativo. E a gente acompanha a evolução, antigamente você matava um boi Nelore, crioulo, com três anos, atualmente com um bom manejo, esses animais de 18 a 22 meses estão prontos para o abate. em condições de pasto, então realmente é uma resposta surpreendente, maravilhosa que o Nelore, que a raça Nelore vem dando aos trabalhos de melhoramento e seleção. Maravilha, impressionante, em 247 quilos de peso médio de desmama, é incrível, né, esse, é a busca continuada por melhorar, por avançar, por se superar e cada ano renovar o sonho, a cada estação renovar o sonho. Wilson, para a gente fechar aqui esse momento da nossa conversa, que a gente vai conversar mais com você ainda, essa prosa está muito boa, qual que é uma recomendação, um aprendizado que você pode compartilhar com pecuaristas que fazem IATF, que são pecuárias, pecuaristas de cria, que produzem bezerros, que já produzem qualidade e querem dar um passo além, qual que é um aprendizado que você pode compartilhar com eles? Usem inseminação artificial maciçamente, hoje com a tecnologia de provas, com touros provados, com genômica, animais que começam a coletar semi com 72 a 75% de acurácia, a chance de errar é muito pequena, os grandes touros hoje no mercado altamente provados, eles vão dar uma produção altamente diferenciada, com a vinda da IATF, eu falo que facilitou enormemente o processo, Miguel, porque identificação de si natural, domingo, chuva, vaqueiro ficou doente, então nós tínhamos muitos problemas de identificação, hoje com a IATF, inclusive com eventualmente, nós temos nosso processo todo é com insemidadores próprios, nosso pessoal bastante treinado nessa parte, mas hoje existem empresas terceirizadas que chama barriga cheia, que o precualista não precisa nem se preocupar, até se não quiser nem escolher o SEMI, essas empresas hoje se elas fazem essa seleção, essa indicação, então eu acho que o caminho sem volta é esse, usem inseminação artificial, maciçamente, que a resposta será surpreendente, esse é o grande pulo do gato. Maravilha, Wilson, muito obrigado, você é o exemplo disso, de forma continuada, ano após ano, sempre seguindo essa recomendação e buscando aumentar a excelência, a eficácia de tudo que vocês fazem, muito obrigado pela sua participação por enquanto, fica acompanhando aqui que a gente vai te chamar daqui a pouco para mais um bate-papo. Cháquer, bom ter você aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito legal estar aqui, isso aí. Seja muito bem-vindo à Confraria da Carne Evolution. Que delícia estar aqui com nossos colegas, com a Andréia, zootecnista, liderando essa churrasqueira gigantesca, e um papo desse que vai ser sensacional. Maravilha, Cháquer, você tem uma experiência muito grande em gestão, em transformação de fazendas, como você avalia o momento da pecuária brasileira, esse momento pecuária 2021, estamos em um momento melhor do que já estava no passado, como é que a gente está evoluindo, como é que é a sua leitura desse cenário hoje? Legal, Miguel. Eu vejo que a gente vive uma grande transformação sobre dois aspectos fundamentais. Um primeiro grande aspecto é entender que a fazenda está deixando de ser uma unidade fabril, quer dizer, produzir um bovino ou uma rouba, e está se tornando uma empresa que produz alimento. Então, a fazenda é uma empresa produtora de alimento, e no nosso caso, naturalmente aqui, produtora de carne. E aí tem uma coisa interessante, porque ao longo dessa jornada eu tenho certeza que quem está em casa, quem está por aqui, lembra que tem a história do frango caipira com polenta, que a turma gosta, tem o porco caipira, que a turma gosta, mas eu duvido se chegar um boi caipira ali para a André e ela vai gostar desse boi caipira. Passou de 30 meses, é o boi caipira. Então, assim, no caso da pecuária ou dessa fábrica de alimento, nós precisamos ter toda essa tecnologia de produção de alimento de qualidade e acontece uma baita revolução. Falando de cria aqui, Miguel, para dar um exemplo, nós monitoramos um pouco mais de 500 propriedades e a gente tem a oportunidade de conhecer a potência da cria. Então, quando você fala em novo momento, eu queria mostrar alguns números para quem está em casa sobre aonde a pecuária já chegou e talvez para quem ainda não chegou nesse patamar entendeu a potência que nós estamos falando aí sobre o desempenho. Então, o primeiro grande aspecto que a gente já tem hoje, pessoal, é entender que uma pecuária de cria ela já consegue desmamar 83%. Não é a prenhês. Para chegar nisso, nós vamos precisar ir praticamente de 89% e perdendo mais ou menos 4% de perda pré-parto, como o seu Wilson colocou aqui que vem melhorando muito. Bom, o que eu preciso para conseguir esses dois parâmetros? O primeiro é lembrar que a gente precisa de um ganho de condição coparual durante a monta para que nós possamos ter essa fertilidade alta, uma baixa perda pré-parto com saúde e treinamento de equipe e uma baixa mortalidade de bezerro. Com isso, eu consigo esses parâmetros. Mas não para por aí. Se a gente for observar, o índice importantíssimo da cria da pecuária brasileira é o total de quilos de bezerro ou de terneiros, como falam nossos amigos do Rio Grande do Sul, de bezerro desmamado por vaca exposta. Miguel, olha que loucura esse número. O Brasil estima-se que ele desmama menos de 80 quilos de bezerro por matriz exposta. Uau! Enquanto hoje a gente já está chegando em 190 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Então nós estamos falando de um número praticamente muita fazenda nem desmama um bezerro desse peso. E as melhores fazendas desmamam isso pelo total de matriz que entrou em monta. Isso é uma coisa interessante, Shaq, que quem tem os seus números vai comparar agora com os números da base de clientes de fazendas que são acompanhadas por vocês. E vai se olhar, eu estou com 83% de taxa de desmama acima ou abaixo. Estou com 187 quilos. Então tenha os seus números para poder se comparar. E essa apresentação aqui de sete oportunidades da cria está muito interessante. Mas já te cortei uma vez vou deixar você fechar o raciocínio aí. E uma coisa interessante que a partir desse momento a gente começa a pensar que a unidade fabril é o hectare. Nós temos as matrizes na fazenda mas o hectare. E hoje já estamos buscando próximo a 300 quilos de bezerro desmamado por hectare. Se a gente pensa nesse valor de 300 quilos de bezerro desmamado por hectare numa conta muito simples a 15 reais mais ou menos o quilo nós estamos falando de um faturamento de 4.500 reais por hectare na cria. Então isso não são números que foram estimados. Esse é o topo de quartil de uma fração de fazendas que já conquistam esse resultado e estão buscando outro patamar. E a partir desse momento a gente consegue ver que o avanço genético como muito bem foi colocado aqui para o senhor Wilson Brockman ele está permitindo um número que há 10 anos a gente nunca ia pensar que é você ter 87% de fertilidade em novilhas nelore aos 14 meses. Tanto que sobre esse aspecto Miguel eu estou fazendo uma campanha aqui para todos os pecuaristas que estão nos vendo para parar de chamar de precoce. A gente quer chamar as de 24 meses de tardia. A gente quer inverter essa história porque daqui para frente não há como quem trabalha com cria profissional ou quem tem uma indústria de alimento profissional precisar de dois anos para as matrizes entrarem em montes. Então é fundamental que tenhamos um projeto muito bem estruturado para que o ganho genético permita com que a gente possa ter esse nível de desempenho. E aquilo que a gente fala sempre se alguém já conseguiu significa que é possível. E aí se um fez eu também posso todos podem se quiserem fazer. É muito interessante esse gráfico seu que tem pontos-chave de melhor e pontos-chave de medida. Mas você vai fechar com o último ponto. E tem assim do ponto de vista técnico e aqui eu quero lembrar que muita gente para no desempenho da cria na prengues. A veterinária foi na fazenda fez o diagnóstico de gestação ative 82% de prengues. Mas na verdade o índice mais poderoso da cria anote bem aí é quilos de bezerro desmamado para cada quilo de matriz presente na fazenda. Então esse índice é o índice de maior potência de indicação de êxito da cria. E o ideal é que nós tenhamos 380 gramas de bezerro para cada quilo de vaca. E aí quando você chega nesse patamar você consegue um resultado econômico entre nós aqui nada mais nada menos que 57% de margem. De margem líquida final medida com conciliação banco caixa com toda uma rigidez no acompanhamento dos resultados. Ou seja eu pergunto Miguel me fale um negócio que entrega uma margem segura respeitando o meio ambiente produzindo qualidade que supera 50% ao ano nessa operação. Só faço uma ressalva para chegar no 57% tem que ter passado por toda essa escadinha e não tem caminho curto. Claro isso aí é fruto de muito trabalho muita dedicação de usar de forma muito competente com muita inteligência e capacidade as melhores tecnologias as melhores ferramentas e você veja que esses dados estão todos amarrados. Todos amarrados. A taxa de desmama ela claramente influencia quilos de bezerro por matriz exposta quilos de bezerro por hectare quilos de bezerro por quilo de matriz a margem também então os números eles estão interligados que é você ter uma alta eficiência você ter uma eficiência operacional na sua pecuária de cria produzindo bezerros de qualidade em volume. E um outro ponto aqui para a gente falar como é que você está vendo porque fazendas que tem esses números além de ter mais produtividade e mais resultados 57% de margem é um número muito bom esse é um número bacana da gente falar como que essa evolução em produtividade em eficiência e lucratividade em margem no negócio como que isso está conversando está interagindo com o tema qualidade. Ah excelente pergunta até porque a gente tem um churrasco para frente ali Pois é, existe uma feliz coincidência que esses animais que entregam toda essa potência econômica são animais que justamente tem a melhor qualidade de carne então você tem um projeto que por um lado entrega muito valor para a própria propriedade mas principalmente gera um valor muito grande para o mercado e todos nós que estamos aqui hoje muita gente está nos assistindo que a gente já percebeu sabe que paladar nunca retrocede quando você não anda para trás não anda para trás quando você come um churrasco de qualidade uma carne que tem justamente o marmoreio a suculência a maciez que você está buscando você não quer saber de outra coisa então esses animais foram selecionados para a produtividade e eles chegam dentro justamente dessa produção dessa fazenda com uma baita de uma qualidade que é uma coisa muito demandante não apenas para o mercado externo ou seja aquela coisa de você falar assim ah está exportando carne de qualidade mas existe um grande potencial dentro do Brasil porque praticamente a maioria esmagadora da carne produzida fica no Brasil existe uma exportação ela cresceu muito agora recentemente mas eu tenho certeza que a carne que a Andréia gostaria que os clientes dela consumissem que ela quer fazer dentro ali de todo o trabalho dela realmente essa carne de qualidade uma carne que vai deixar todo mundo com aquela vontade de comer mais lembrando naturalmente que a delícia essa coisa de não retroceder o paladar é o que faz com que a gente veja a fazenda como uma grande produtora de alimento maravilha Shaker eu quero fazer um chamado aqui para todo mundo que está assistindo que a primeira coisa é tenha os seus números o Shaker trouxe sete grandes números da cria para você medir os seus números na verdade quando você está à frente de um negócio como você está assistindo aqui você tem sua fazenda tem seus números o primeiro grande passo é entender qual é a prioridade deste ano ou desta safra qual é o próximo passo é importante dizer que pecuária é um processo multifatorial porque você tem o solo o clima a pastagem e ele é plurianual gente mercado preço economia tem tanta coisa exatamente porém quando você se concentra numa estratégia que eu chamo aqui de estratégia fundamentada no resultado ou gestão orientada para os resultados todo o processo ele traz para frente então eu convido o pecuarista que está aqui hoje saber que a tua fazenda tem uma obrigação com você entregar 5% do que ela vale líquido ao ano ou 20% do que vale o seu gado líquido ao ano a partir desses dois parâmetros que é importante que eles sejam mais ou menos equilibrados porque se você se 20% do que vale o gado for menos dinheiro do que 5% do que vale a terra significa que tem pouco gado na fazenda então cria uma estratégia de entre safra para caber esse gado e a partir daí monte o seu projeto de trás para frente ora se eu quero ganhar 5% do que vale a fazenda isso representa tanto de dinheiro quanto eu devo faturar quanto eu posso gastar quantos animais eu preciso comercializar e para eu comercializar isso quantos animais eu preciso ter com esse pensamento de trás para frente pensando sempre em ciclos de quadriênio eu gostaria de trazer aqui uma fórmula secreta uma bala de prata que muda da noite para o dia mas a noite para o dia numa fazenda são 4 anos ainda mais a vaca né Miguel porque a vaca determina o mercado pelo ciclo da pecuária e se a gente parar para pensar a vaca é a startup mais perfeita que inventaram que legal a vaca é capaz de transformar capim em carne e ainda assim produzir um bezerro Tônio Carlos prazer ter você aqui seja bem vindo prazer é tudo mesmo boa noite muito bom ter você aqui com a gente a pergunta para a gente começar aqui é conta um pouco do negócio de vocês com pecuária de como que funciona para o pessoal entender aonde vocês estão localizados que é um lugar que tem desafios não é fácil fazer pecuária onde vocês fazem e um pouco da dinâmica do que vocês produzem e o que vocês fazem bom primeiro de tudo é um prazer estar aqui com você Miguel é uma honra esse convite das OEDS me sinto muito agradecido é um prazer é uma honra estar aqui com você Shakir vindo depois do Wilson Brotman que é um grande pecuarista um grande amigo parceiro da Delta Gen então agradecer a todos nossa família está em pecuária há muitos anos essa fazenda que nós temos lá por exemplo no Pantanal foi comprada no ano de 56 então nós temos muitos anos de tradição de trabalho nesse mercado nós temos fazendas todas em Mato Grosso a nossa fazenda de cria hoje é no Pantanal são duas fazendas de cria no Pantanal e duas fazendas de recria em Jaciara terra mais fértil onde são recriados os machos tanto os que vão virar reprodutores como os que vão para a engorda nós mexemos com isso há muitos anos nossa primeira inseminação que nós fizemos em fazendas foi na região do Vale do Cabassal ali em Mato Grosso próximo do Rio Cabassal foi em 69 então nós estamos na BCZ há muitos anos nós estamos olhamos na BCZ em 69 então nós temos a tarefa de tentar fazer inseminação há muitos anos fazemos inseminação com observação de cio com xangue com tudo isso desde lá de trás e hoje em dia em muito maior escala graças à facilidade da IATF que permitiu com que a gente fizesse uma inseminação muito mais avançada e com muito mais quantidade maravilha Antônio daqui a pouco vai sentar aqui um grande especialista em reprodução mas imagina que tivesse um amigo seu aqui sentado um amigo seu que está começando a fazer a IATF não tem a experiência que você tem não tem os resultados que você tem e está querendo fazer esse desafio do novo normal vou chamar aqui de apreensa aos 14 meses quais são as três recomendações chaves para quem quer acertar a mão na apreensa aos 14 meses de Fêmeas Nelore olha o que eu posso dizer é o seguinte isso é como qualquer outro negócio na verdade você tem que estruturar e ver o teu negócio aquilo que cabe no teu bolso e na tua capacidade então primeiro de tudo você tem que começar devagar começar aos poucos fazendo pelo mais fácil para depois e para o mais difícil eu brinco muito que a IATF hoje em dia é como se fosse uma receita de qualquer comida de um bolo etc e tal muito bem mas para você fazer a receita você tem que ter uma geladeira para estar com leite fresco você tem que ter um fogão você tem que ter um forno você tem que ter uma batedeira para bater você tem que ter uma boa cozinheira uma boa cozinheira mas a cozinheira eu diria que você tem uma boa receita você consegue fazer isso razoavelmente bem em qualquer cozinheira mas se você não tiver a tua estrutura lá dentro você não faz o que eu quero dizer com isso no caso nosso é você estar com a fazenda organizada com currais ok com os pastos divididos com possibilidade de chegar essas vacas no pasto essas maternidades tuas já estão prontas você já tem maternidade você não tem maternidade isso está controlado isso não está controlado então eu acho que essas são as etapas que você tem que seguir e eu gostei muito do que você colocou aqui não sei se é do Guimães Rosa mas eu achei linda a frase da vaca que me cria a vaca que me cria e na verdade não é do Guimães Rosa não é do meu pai mesmo muito bom muito boa muito boa muito boa parabéns e como colocou o Chacra o primeiro gráfico dele é o bezerro que nasce então qual é o melhor bezerro o bezerro que nasce então nós temos que fazer com que ele nasça bem então e a TF veio para facilitar esse processo inegavelmente você tem que fazer isso de acordo com a tua capacidade e com as tuas possibilidades e fazer o projeto adequado a isso então essa seria a base basicamente a recomendação que eu tenho quanto a genética você tem que fazer se você vai inseminar você pode de fato potencializar a genética que está por dentro da fazenda tem que adequar essa genética de fato as tuas condições e a tua realidade de tal maneira que eu acho que não tem um melhor absoluto alguém que tem um bezerro de 200 quilos com uma vaca de 425 por exemplo pode estar tão bem ou melhor do que aquele que tem um bezerro de 270 quilos com uma vaca de 600 sem dúvida e a questão é o seguinte cabe na tua fazenda uma vaca de 600 você tem manutenção para ela você tem capacidade de alimentá-la por todo esse tempo ou não então acho que tem que adequar de fato o teu projeto as tuas condições e a tua realidade e as condições que eu falo não só de terra de pastagem mas a tua condição de poder investir porque tudo isso você vai ter que investir em divisões de fazendas etc e tal então acho que o momento está muito propício para investir com esse bezerro nesse preço mas você tem que pensar em como é que você vai investir muito legal você trazer essa história da sua família de você começar a fazer pecuária em 1956 eu lembrando aqui que a minha família mexe com pecuária há mais de 100 anos desde 1916 e pecuária é longo prazo pecuária dá trabalho pecuária é complexo ainda falando que piscar os olhos em pecuária é 4 anos eu diria que é 7 se você olhar de ciclo de preço é 7 é 10 anos passa assim o negócio é muito rápido e a maioria das pessoas que eu conheço ou todo mundo que eu conheço que mexe com pecuária às vezes não está na pecuária há muito tempo mas pretende continuar por muito tempo na pecuária então se você vai continuar por muito tempo na pecuária faça isso que o Antônio Carlos está falando de cuidar das bases de fazer a lista dos ingredientes dos instrumentos que eu preciso para fazer a minha receita ficar um bolo ficar um bolo bem feito investir em genética ter esse cuidado de olhar o longo prazo de olhar um ano após ano porque dá trabalho dá mas o tempo vai passar igual e esses 4 anos que é o piscar de olhos se você estiver investindo se estiver trabalhando você vai ver o resultado aparecendo então esse é um ponto um ponto chave outra coisa Antônio Carlos você faz inseminação você faz IATF em larga escala numa escala bastante grande como que o que são os resultados os aprendizados de fazer em larga escala porque aí a complexidade é ainda maior você tem vários retiros várias equipes você deve ter várias surpresinhas e histórias de coisas difíceis que acontecem mas o que a gente pode esperar de aprendizados nesse processo de fazer em larga escala é olha eu acho que primeiro de tudo é realmente começar aos poucos a gente já inseminava inseminava observando o CIL e quando veio o IATF a gente ficou na dúvida no começo e começamos lá na verdade na época o Guto Razoets nos ajudava muito nisso foi um grande incentivador e nós começamos a fazer esse trabalho com bastante interesse e seriedade agora eu acho que é você fazer e medir o difícil da pecuária é você medir porque os prazos são muito longos e você tem muitas causas diferentes interferindo são muitos fatores interferindo então você dimensionar qual é qual é muito difícil para isso nós lá atrás já tínhamos entrado na BCZ para fazer o nosso plantel de gado que seria os toros para reprodução e depois quando foi possível entramos na Delta Gen para pôr todo o nosso rebanho de tal maneira que isso pudesse ser mencionado medido e então acho que é você fazer para e passo e medindo e começa pelo mais fácil o que é o mais fácil o mais fácil é a tonovilha solteira essa tia bem recriada depois é a vaca que pariu no cedo e por último você vai fazer isso talvez com uma primípara que é mais complicada com muitos piores é um desafio ainda maior agora eu acho que cada um tem a receita de bolo e adequado com seus orientadores com seus se você não tiver capacidade de organizar esses dados essa estrutura para poder fazer ou programar o teu projeto tem muita especializada como o próprio Chaker que ajuda a fazer isso quer dizer ajuda a orientar a fazenda a como conduzir esse pari passo muito bom esse um passo de cada vez e você aprendendo com cada não é tem gente que tem 20 anos de experiência tem 20 anos de pecuária e tem gente que tem um ano de pecuária repetido 20 vezes no processo de você aprender você melhorar você avançar vocês tem muito isso de essa busca por aprender conta um pouco dos seus resultados taxa de preenche taxa de desmama o que você pode compartilhar de resultados e de evolução desses resultados nesse processo olha o que eu diria que a evolução dos resultados aconteceram em duas frontes diferentes e eu não sei claramente qual é a causa e qual é o efeito de cada uma dessas coisas uma delas foi a evolução que nós pusemos em genética portanto quanto mais inseminamos e mais genética podemos produzir mais resultado podemos trazer inegavelmente e a outra coisa foi de produtos mesmo hoje da própria Zoetis que você tem protocolos cada vez mais ajustados e principalmente você tem uma série de produtos hoje em dia que te ajudam a evitar um aborto vacinas reprodutivas etc e tal que também melhoraram o teu índice e teus desempenhos hoje nós estamos desmamando na faixa de 80% nas fazendas nossa vacada média é uma vacada de 450 quilos que é o nosso padrão ideal desmamamos machos na faixa de 220 225 quilos fêmeas de 205 210 quilos como estamos no projeto hoje em dia temos cerca de 10 mil vacas dentro do programa da Delta Gen temos outras 4 ou 5 mil vacas que saíram fora porque perderam notas ou não estão com a tecla ideais essas vacas se prestam a dois serviços no nosso caso parte delas vão virar animais para cruzamento industrial vacas para cruzamento industrial e a outra parte são receptoras para poder você fazer um melhoramento genético tem que tentar identificar isso cada vez melhor nós acreditamos muito na tecnologia usamos muito genômica nós temos a maneira de ter mais de 12 mil já animais genotipados na fazenda fizemos genômica em larga escala acreditamos nisso acreditamos nos programas e acho que isso você pode você pode utilizar genética de duas maneiras você pode fazer genética e você pode beber genética quem vai beber genética pode beber isso comprando o semi adequado comprando o produto adequado perguntando para as centrais perguntando para os especialistas que vão na sua fazenda indicam qual é a melhor opção que você tem e eu acho que basicamente isso então os nossos números melhoraram muito e lá atrás nós tínhamos setenta e poucos por cento quando você tinha só passos nativos lá atrás você tinha cinquenta por cento a vaca dava um ano se um ano ou não estou fazendo isso lá nos anos sessenta então se a gente parar para hoje com oitenta e poucos por cento é um grande avanço maravilha puxa vida você mandou um abraço para o Guto das OETS eu vou saudar aqui o Armando veterinário do Gerar no MS e o Sandro veterinário do Gerar no Mato Grosso mas para a gente fechar aqui essa participação agora a gente vai vai continuar o papo mas eu tenho mais um convidado super especial para chamar aqui mas Antônio você falou um pouco das tecnologias que você está usando se eu conseguisse descrever o pacote tecnológico em pecuária de cria o que vocês estão usando hoje de protocolo de vacina de genômica de IATF FIV porque vocês tem um projeto que é de produção de touros de produção de genética e de melhoramento genético do rebanho como um todo para a gente entender o que vocês estão fazendo e nós nos preocupamos muito que esse projeto esteja adequado à nossa realidade então dentro da Delta Gen tem os índices de todos os programas nós procuramos usar as DEPs que melhor se adequam à nossa realidade ou seja nós temos um foco muito importante em precocidade de tal maneira que a gente possa fazer cada vez mais novilhas bastante precoces hoje em dia estamos desafiando bastante novilha por esta razão e temos interesse em que os animais mesmo os machos saiam com bastante precocidade então nós fazemos machos que saiam no máximo até 24 meses e que saiam na faixa das suas 22 21, 22 até 23 arrobas sensacional então tem um frame médio uma carcaça média que eu acho que é muito adequado para a minha condição e para a minha realidade porque se eu puser uma vaca muito grande neste ambiente eu posso ter dificuldades depois de 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 enxertar é para isso nós usamos genômica de tal maneira que todos os animais são avaliados são muitos animais avaliados dentro da delta gen e dentro da da do pmgz e da ncp o nosso rebanho po também é controlado pela delta gen faz parte da delta gen e nós buscamos um padrão único de gado tem um gado precoce de frame médio muito produtivo eficiente e principalmente com muita eficiência de reprodução nós queremos que a vaca realmente enxerte porque para a cria o mais importante é o bezerro que nasce se ele não nasceu já não resolveu nada então eu tenho que fazer com que esse bezerro nasce e nasça bem na minha condição fazemos hoje cerca de mil cerca de mil animais de transdência de embrião de fívio com doadoras nossas todas identificadas por genômica estão percebendo cada vez mais que as nossas melhores doadoras são justamente as de 13 14 meses depois as de 2 é muito rápido esse processo de melhoramento é muito avançado muito ligeiro então os programas estão de fato demonstrando isso e estamos satisfeitos nesse sentido produzimos cerca de mil e duzentos mil e trezentos touros por ano estamos pondo no mercado e tentando fazer nosso trabalho Zequinha muito bom ter você aqui a gente vai falar de uma série de você é um dos dos nomes que ajudou a fazer e a modernizar a pecuária de cria no Brasil você tem uma importância muito grande pelo seu trabalho pelas palestras pelas pesquisas e pela quantidade enorme de pessoas que você formou e vem formando ao longo dos anos e hoje a gente vai falar sobre tecnologias disponíveis no mercado e como é que a gente chegou nessa evolução da pecuária brasileira muito bem vindo obrigado Miguel é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre algo que é trabalhando por muitos anos e ficamos felizes em ver acontecer então é nada melhor do que fazer uma proposta ver a proposta acontecer e mais do que acontecer ver a proposta dar certo então nós estamos aqui falando exatamente fruto do trabalho de vários anos e o que é o nosso ponto aqui hoje nosso ponto é aproveitar a deixa do senhor Wilson sonhar a próxima estação então o meu ponto aqui hoje é como vai ser sua próxima estação o que está acontecendo dentro do sistema de produção que vai te ajudar a entender e ter melhores resultados e o que é melhor resultado não é o melhor resultado às vezes na IATF o melhor resultado econômico que o Chaker deixou bem claro que o Antônio trabalha dentro da sua fazenda e para isso nós precisamos dos técnicos igual a gente falou tecnologia precisa do técnico e qual que é a função do técnico a função do técnico é emprenhar mais vacas mais rapidamente então é por isso que a tecnologia de IATF deu certo pegou e aumentou porque é uma ferramenta que permite colocar a genética e emprenhar a vaca mais rapidamente que vai ter bezerros melhores desmamados com melhor qualidade e entregar uma carne de melhor qualidade para a Andréa e o que é que eu sonhar a próxima estação então vou tentar criar um cenário para vocês em que o nosso foco vai ser o score de condição corporal sempre tem vários pontos a se olhar mas esse ano especificamente eu queria conversar com vocês aqui algo que todo mundo sabe mas deixar bem claro para nós nos planejamos para isso então vou tentar citar pontos que vão de alguma forma impactar o score de condição corporal então a pergunta para você já na nossa apresentação é qual que é a sua expectativa de condição corporal no dia 1 da estação de moto dos seus animais na sua fazenda então antes de ver a apresentação você entre aspas fecha o olho e fala assim meu score de condição meu não dos meus animais score de condição corporal dos meus animais da minha fazenda esse ano estou prevendo que seja x e por que e depois você vai lá na frente saber se acertou então agora vou criar um cenário para nos ajudar a pensar sobre isso então se a gente olhar aí pegar os sites etc choveu pouco tem vários cenários mostrando que choveu menos por onde você anda é choveu menos que o esperado menos que o desejado tá é um fato então você está na fazenda se choveu menos você sabe o que está acontecendo dentro da sua fazenda infelizmente não tão bom também parece pelo menos está escrito naquela previsão ali eu não consigo mostrar com leis mas se você deixar bem claro ali é que setembro, outubro, novembro vai atrasar a chuva então esse é o cenário que nos espera nossos animais dependem de pasto precisam de pasto cria precisa de pasto e a ferramenta vai ter pasto que é água né água, luz e calor né então na realidade nós vamos estar vendo talvez luz e calor mas não ter água quer dizer vai ter menor desenvolvimento isso pode impactar no nosso negócio aí vai impactar como né de diferentes formas aí tem um ponto mas gente o preço do bezerro está uma maravilha sim o preço do bezerro está excelente sim então eu tenho o sonho de ter o bezerro mas eu tenho que saber a realidade se eu vou ter o bezerro e esse ele vai ser de qualidade basicamente né associado ao preço do bezerro tem um cenário por exemplo aqui de preço de soja que subiu né preço de milho que subiu então é só para sinalizar para nós que parte do processo que eu poderia estar utilizando de suplementação dos animais suplementos vai ter um maior valor esse ano provavelmente porque a milho de soja subiu simplesmente porque exportou mais e choveu menos também impactou na agricultura claramente tá agora eu olho para dentro da cria né vamos perguntar para o Chaco aproveitar que ele está aqui o patamar de 100 passou para rentabilidade de 200% em relação ao que foi no passado ou seja o que era pouco rentável passou a ser muito rentável né então vamos ver isso em números né então para deixar bem claro o custo vamos abrir o de 2020 a 2021 que é o que nos interessa hoje né o custo aumentou mas a margem aumentou proporcionalmente mais o Chaco falou de 50 a 60 ali está 50 pode ser de 40 a 60 mas de qualquer forma é excelente então o custo aumentou a margem aumentou moral da história eu tenho espaço para gastar mais investir mais porque com isso eu consigo ter um Biseu e consequentemente manter a minha margem basicamente que é igual o Antônio falou o Biseu que não nasce não tem jeito de dar margem basicamente tá então já entendi eu tenho que investir na cria outro ponto para ser pensado diminuir o abate de bovinos se olhar ali na figura 2019 2020 diminuiu o abate de bovinos interessante se você olhar ali em 2021 no primeiro trimestre diminuiu em 10% o abate de fêmeas de bovinos né basicamente então diminuiu o abate de bovinos quer dizer o que tem mais bovinos no mercado ou não tem tantos bovinos no mercado assim basicamente um dos dois e o ponto interessante é que fêmeas também diminuiu o abate então estou querendo falar choveu menos tem menos comida e tem mais animais nas fazendas isso na verdade vai fazer o que a minha seca entre aspas o meu sistema entre aspas dentro da cria vai estar com maior risco de ter animais com menor score de condição corporal esse ano vai ser um ano desafiador né é desafiador porque você quer ter muito bezerro porque o preço está bom desafiador que está difícil provavelmente vai ser difícil produzir mais bezerro e aí o que sobra para você fazer alguma coisa e o que é que fazer alguma coisa usar de tecnologias possíveis que permita você fazer chover já que não sei fazer chover tem outras coisas que talvez você consiga fazer e aí tem a figura clássica né que em pleno verão tem sobra de comida e em pleno inverno tem falta de comida o grande problema nosso é que aquela curva de aumento provavelmente foi menor e como tem mais animais e a curva de aumento o estoque foi menor de pasto provavelmente a falta vai ser maior então olhe para a sua fazenda e pense em agosto e setembro não pensa hoje não pense em setembro e outubro e pense bastante e por que que estão falando tudo isso aí porque tem dados de literatura que deixam claro que o score ao parto interfere na fertilidade então se está sofrendo tem muita vaca e menos passo as vacas tem menos score que tem menos score o resultado que você tinha por exemplo muito bom de 55% talvez vai ser 45% aí você vai ficar bravo não adianta e é melhor ter 45% do que ter zero ou ter um menor resultado que é soltar a touro com os animais e ter um baixo resultado eu sonho em ter 55% e talvez vou ficar satisfeito em ter sonho em ter 55% e talvez fico satisfeito em ter 45% mas se eu for ter 45% o que é que eu faço? ah não ali é outro slide apenas mostrando que vaca tem que ter score na IATF então você tem que pensar já setembro e outubro agora é novembro e dezembro minhas vacas como é que vão estar o score? estava muito rapado choveu começou a sair o passo aí o passo tinha muito gato tinha muito gato rapou o passo rapou o passo o passo não sai o passo não sai não sai se não sai não tem comida se não tem comida ela não recupera se não recupera o score é baixo e se o score é baixo o resultado é baixo mas o que você está propondo então Zequinha? primeiro entender as coisas então só para entender ali em primíparas então o Chaker falou claramente de nulíparas precoce nulíparas precoce tá nulíparas precoce excelente vírgula mas eu tenho que dar condição para ela porque se ela perder muito peso eu posso ter 40 na IATF se você olhar ali as mais magras com menor que 2,75 ou posso ter 55 então na realidade eu tenho que olhar para esses dados e criar a expectativa real meu ponto aqui é tentar criar a expectativa real do que pode vir a acontecer em múltiplas múltiplas pode sair de 50 para 55 ou seja no primíparas estou perdendo 10 pontos percentuais em múltiplas 5 pontos percentuais mas isso quer dizer o que quer dizer que é o nosso recado final nosso recado final é simples quanto menor o score de condição corporal mais importante nos programarmos para fazer IATF não apenas um IATF duas IATF e talvez 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 chego na fazenda do Antônio que faz genética que tem genética que tem animais de qualidade e não pode correr o risco de perder aquela genética por conta do efeito climático talvez tem que fazer três IATF basicamente correr mais risco de dar mais chance para os animais ficarem gestantes e aí sim produzir carne para entregar para o nosso sistema de produção para produzir carne de qualidade então meu meu recado aqui é muito simples precisamos nos preparar pense que vai ser pior do que você imagina porque aí você se prepara e se vive em pior do que você imagina em pior no caso não pior do que você imagina você está preparado para enfrentar o problema e consequentemente não entregar os números que o Chaker passou ali mas entregar os números o mais próximo possível do que ele passou então o meu ponto aqui é vamos pensar vamos nos preparar nós temos que conversar com o nosso técnico olhar a sêmen olhar os pacotes conversar com os técnicos fazer logística e não deixar para a última hora que é a última hora todo mundo vai estar correndo atrás disso aí se estiver correndo atrás disso aí vai ser um desespero geral e às vezes eu não vou conseguir o meu objetivo então essa era a nossa mensagem pense para frente um ano para frente maravilha Zequinha eu aprendi com você uma coisa há bastante tempo que pecuária de cria é fluxo e tudo que você está acontecendo está dando certo hoje não é que você fez certo hoje você fez certo há um ano atrás há dois anos atrás e aí tem o exemplo do Antônio tem o exemplo do Wilson que estão fazendo isso certo há muitos e muitos anos e a outra coisa que eu achei muito interessante é primeiro você trouxe a realidade aqui esse é um ano de mais gado no pasto um ano de menos chuva um ano de menos estoque de capim um ano de preço muito bom de bezerro e você vai aproveitar isso ou não e você já deu a medida chave aí que é o score corporal das suas vacas então olhando o score das vacas hoje você já consegue estimar o score delas na sua estação e essa medida é a medida que você consegue estimar quanto de preenche você vai ter então já tem um recado aí de o que dá para fazer hoje o que é a lição de casa o pecuarista que está ouvindo você hoje dia 21 de junho de 2021 às 20 horas e 9 da noite o que é o recado aí de ação para colocar em prática amanhã olhe para as vacas e veja a realidade olhe para o pasto e veja a realidade se a realidade for boa parabéns se a realidade não for boa você tem que fazer alguma coisa não tem muita coisa infelizmente a ser feita com o seu rebanho de vacas aí na realidade existe a técnica de ATF que a turma esqueceu um pouco disso que ela foi lançada inicialmente para permitir a inseminação de vacas em anestro o que vai acontecer esse ano que nós vamos precisar mais da técnica de ATF que nós estávamos necessitando no passado agora fique muito atento não caia na tentação negativa você tinha 55 no ATF e esse ano você vai ter 40 não fica bravo não que é pior para você vai lá e faça outra é melhor ter duas vezes 40 do que sonhar com 55 e não ter duas vezes 40 que o preço a pagar é 4 anos para frente porque as fêmeas que você vai deixar vazia que o cháquer vai falar que o bezerro de 200 passou a ser 100 vai custar caro ou vai pôr vacas de bom potencial genético para fora e vacas de bom potencial genético tem valor agregado alto e tem falta no mercado então não jogue fora os seus animais trabalhe o máximo possível com seus animais e a ferramenta que mais vai fazer a diferença esse ano chama-se IATF ferramenta possível não de colocar genética ferramenta nesse caso ferramenta possível de permitir imprensa a vaca e manter a genética esse é o ponto principal da história esse ano muito bom puxa vida que aula e essa visão de fluxo essa visão de todo e encarar a realidade tem uma frase que eu gosto muito que é a realidade é dura mas é o único lugar que dá para comer um bom bife e você está trazendo a realidade pontos positivos e os desafios que vêm pela frente e se prepara porque quando você ignora a realidade a realidade te atropela mas nós temos um ponto principal se nós estivéssemos com o preço a 1500 eu ia chorar aqui porque não tinha o que fazer mas nós estamos com um preço de bezerra que nos permite uma margem que permite eu retornar para o sistema algo especificamente esse ano então nós estamos com um problema tem uma certa solução e por sorte tem caixa para a solução o problema é se não tivesse a solução ou se não tivesse caixa para a solução então nós estamos num problema que nós temos que enfrentar ele de frente claramente então quando foi feito o desafio de estar aqui eu falei assim eu preciso levar alguma coisa que vai ajudar efetivamente as pessoas a no ano que vem continuar tendo bons resultados não excelentes mas pelo menos bons porque se eu não fizesse se as pessoas não fizerem isso que nós estamos conversando talvez elas não vão ter bons vão ter regulares qual que é qual que é a recomendação técnica o que você está fazendo esse ano que você quer que os seus amigos que fazem IATF qual que é o aprendizado que você pode compartilhar sobre ter mais resultados ou ter bons resultados na IATF esse ano com certeza o Zequinha é um craque a gente tem que respeitar muito ele primeira dica escute o Zequinha muito bom realmente esse ano vai ser um ano desafiador nós temos que ter todo o cuidado com todas as ferramentas que são disponibilizadas para a produção e realmente é um ano que nós vamos ter que trabalhar bastante e acompanhar bastante a parte de manejo nutrição e sanidade esporte corporal principalmente que é um grande desafio que a gente tem no nosso rebanho também eu acho que vai ser bastante complicado a gente manter os níveis que vem mantendo mas pela experiência que a gente vem já adquiriu durante todos esses anos eu acho que a nossa equipe está preparada para a gente juntar as forças e conseguir um bom resultado inseminadores bastante experientes semen de alta qualidade acasalamentos de bem dirigidos eu acho que tem tudo para dar certo mas realmente cada ano é um ano e esse ano vai ser um ano que a gente vai ter que ficar muito atento para conseguir manter os nossos resultados o que fazer de forma mais prática e recomendações nesse ano que é um ano muito interessante e muito desafiador que é um ano de preços bons de bezerro mas um ano de clima desafiador um ano que tem muita gente com bastante gado na fazenda e um ano de menos chuvas então professor Zequinha o que você recomenda o que você direciona quais são os recados para quem já está na IATF e quer fazer uma IATF cada vez melhor em anos bons e em anos ruins na verdade quando a gente faz um comentário uma recomendação a gente fala no geral mas a gente tem que ter habilidade dentro da fazenda para entender a fazenda e saber que grupos merecem mais a nossa ajuda ou que vão sofrer mais se nós não ajudarmos e que potencialmente vão trazer maior retorno pela nossa ajuda então o grupo prioritário são as primíparas são os animais as nulipras que vão para Paris e vão se tornar primíparas esse é o grupo que tem maior capacidade de trazer retorno econômico pelo nosso investimento basicamente é isso e outro grupo de animais são as vacas que no dia da desmama eu estou desmamando elas aqui agora eu desmamei estão com menor escorte de condição corporal então são os grupos que mais precisam da minha ajuda então é os grupos que eu quero ajudar lembrando que talvez essas vacas que por algum fator tem menor escorte de condição corporal hoje desmamar seus melhores bezerros então você tem que olhar o conjunto da obra para poder fazer a reação mais assertiva possível e pensando isso é estrategicamente em termos de nutrição de maneira nutricional agora em termos de ferramenta reprodutiva coloque no seu calendário fazer duas IATF em todos os seus animais no mais rápido possível acerte com o seu técnico a sua equipe faça a agenda que não é fácil fazer a agenda então faça o quanto antes e trave todos os animais receberem duas IATF essa é a minha recomendação geral que mais está na nossa mão hoje com menor custo por indivíduo por capacidade de tornar mais animais gestantes muito bom você ainda vai falar mais sobre isso hoje ainda de recomendações específicas de protocolo e tem coisas novas que estão vindo aí tem uma série de tecnologias que você pode acoplar no seu protocolo de IATF para aumentar as chances de ter vaca preen e ter mais consistência nesse resultado é só um segundinho é porque quando a gente fala protocolo a gente fala macro igual fala nutrição fala macro então tem protocolos diferentes para diferentes categorias então nós vamos tentar dar um direcionamento mínimo e o ponto é muito simples quanto mais doente entre aspas você está mais você precisa de medicamento de melhor qualidade que mais medicamento entre aspas então esse é um ano em que vamos precisar mais do que existe de melhor no mercado tá esse é um ano que vamos precisar mais do que existe de melhor no mercado tenha seus números conheça individualmente seus lotes seus índices a condição corporal de cada categoria e tome decisão baseada nos números então tome a decisão data driven ter o número na mão e siga em diante para que o ano que vem você esteja melhor do que esse ano o que o Chacra falou é muito verdade importante e quem estiver nesse momento de gestão tem que tomar uma decisão complicada que é se ele investe mais aonde tem mais problema e talvez tenha algum retorno que é o caso onde o Zequinha falou das primíparas e é uma ideia ou se ele de fato abandona as primíparas e investe aonde ele vai ter um retorno mais significativo porque depende do teu estágio aquilo já não vai dar mais resultados do cliente observe bem o teu estágio se as tuas primíparas querem tão sentidas que talvez não valham ou que o teu índice vai ser tão pequeno em cima delas então talvez você valha você fazer uma vaca mesmo e para garantir o teu preenche total então procure aquilo que vai te garantir a tua maior quantidade de preenche e vai depender de caso a caso talvez em alguns casos você tenha que investir naquilo que está com o remédio mais forte para aquilo que está mais necessitado mas se aquilo que está mais necessitado tiver quase que em nível de não dar resultado invista então numa outra coisa que te dê um resultado mais rápido essa vai ser um dilema muito difícil mas que eu diria que cada um tem que sentar e tomar nós precisamos ter os números igual o Antônio citou ter um grupo que talvez mereça ou não mereça eu só vou saber se merece ou não merece é olhar os meus números e fazer a predição então se você por exemplo tem efeito efeito de esporte de condição corporal no momento da IATF por exemplo por ordem dentro da sua fazenda você vai ter o número aí você consegue fazer a conta se eu fizer aqui eu estava tendo 20 eu tinha 40 eu tinha 60 então você consegue ter o seu grupo controle dentro de casa você tem o seu grupo controle dentro de casa esse é um ponto importante para ser eu acho que resultado não é resultado numérico resultado é se você acertou na predição do resultado esse que é o resultado para mim o que é melhor 30 ou 50 não sei se você tinha 55 50 é ruim se você tinha 25 30 é bom então na realidade é como enxergar os números quem que é o meu grupo controle então esse é um ponto sobre a discussão aqui outro ponto é quando a gente fala em alguma estratégia dentro da fazenda a gente tem que olhar para a fazenda e ver qual tem maior capacidade de trazer retorno econômico tanto em termos de nutrição quanto de manejo reprodutivo então talvez eu não vou suplementar a todos os animais talvez eu vou fazer estratégias nutricionais específicas para os animais que tem um ponto de equilíbrio para ter resposta então a minha primí para estar com um e meio de score não tem o que fazer né eu já perdi tudo né mas se a tia vai com 2 e 25 eu posso tentar ela vai dar 25 a 30 é pouco sim mas é melhor que zero porque se eu não fizer nada ela vai passar vazia e aí 25 passa para mim isso é um excelente número se o vizinho escuta nós falar que o Zequinha achou que 25 é bom é porque ele escutou só a parte da história tem que entender a história não escutar só a parte da história né e quais em termos de vacas eu pego comentando aqui não sei se a turma escutou meus animais com melhor capacidade de desmamar bezerros mais pesados são os que tem maior habilidade em perder peso então são os animais com menor escorte de condição corporal hoje eu tenho que olhar para eles e dizer esses eu não posso perder esse eu tenho que gastar algo a mais fazer e tentar reverter de todas as formas tá então alongar a estação deixar a vaca vazia versus gastar 200 animais 200 reais por vaca aparentemente não estou fazendo a conta eu prefiro gastar os 200 e não correr esses outros riscos então é o momento de planejar planejar imaginando que não está bom porque provavelmente não está bom na maior parte das fazendas então você vai gastar mais vai ter menor índice zootécnico mas o seu grupo controle não é o ano passado seu grupo controle é esse ano se você não não fizesse alguma coisa você nunca vai saber qual seria o resultado mas talvez seus resultados dentro da fazenda permitam você ter uma noção das coisas então é cuidado com a sua expectativa esse ano e como avaliar os seus dados maravilha muito obrigado e esse olhar estratégico é muito muito importante eu vou voltar aqui no Wilson Brockman Wilson qual que é o seu recado final aí o que você deixa de mensagem para quem está nessa jornada de ano com chuva menos chuva está no negócio da pecuária no longo prazo quer fazer dar certo quer fazer cada ano melhor o que você deixa de mensagem aí Miguel com certeza a mensagem fundamental é foco na gestão foco na agenda programação planejamento agregação na equipe cálculos de resultados e botar as metas em ação com certeza se começar amanhã de manhã fazer o planejamento da estação de monta que começará em outubro novembro até lá estará todas as organizações em condições de serem colocadas em prática e para não evitar correria da última hora então o meu recado final é foco na gestão agregar equipe fazer planejamento que os resultados os desafios serão recompensados muito bom puxa vida eu quero agradecer professor Zequinha muito obrigado bom demais ter você aqui o Shaker muito bom ter você aqui Antônio Carlos Wilson Brockman muito obrigado a cada um de vocês se quiserem dar um recado final a gente tem mais duas partes aqui nessa nossa live eu vou daqui a a gente dá o tchau final aqui dessa dessa etapa eu vou lá para a churrasqueira com a André ela está para mostrar ainda eu só comi uns pedacinhos aqui mas não vi ainda como o negócio está lá e vai ter uma outra surpresa aqui ainda também para acontecer então se vocês quiserem dar um uma mensagem um recado uma frase final aí e a gente fecha aqui eu vou lá para a André a minha mensagem final é atitude atitude o resultado ele está na sua mão e o sucesso é uma decisão muito bonito muito bem colocado fiquei com inveja de não ter de falar uma frase tão assim imponente bacana bonita mesmo é isso mesmo acho que é isso mesmo e na verdade o que que o que que se resume isso é planejamento execução e a gente não perde de vista que nosso negócio é de longo prazo com percalços mas então você tem que enxergar longe tratar disso longe e estar preparado para os percalços agora inegavelmente esse planejamento estratégico se resume pode usar muita tecnologia provas bruxas faça comida para a porra da seca foi motivacional essa última frase muito melhor que a minha é conceito nas OETS trazer soluções não só trazer a qualidade dos produtos é obrigação mas as soluções é que vai incrementar a produção que vai trazer mais rentabilidade e todos esses fatores que nós discutimos um ponto importante que foi discutido aqui são as adversidades desse ano e isso que nós queremos trazer ferramentas para que possamos juntos levar mais produtividade apesar de tudo como nós fizemos nessa live subiu aqui choveu diferente foi isso mas choveu caiu e voltamos e estamos trabalhando e produzindo aqui e levando essas informações e as OETS ela traz essas soluções e de forma exclusiva também o ano passado nós trabalhamos uma solução trazendo o Sidectin no começo da IATF e ajudamos a incrementar junto do nosso protocolo mais 5% de preenheis temos o MGA conhecido que traz mais preenheis ao final da IATF sabidamente e as vacinas reprodutivas que foi muito recomendado aqui que trazem uma melhor não só preenheis mas um nascimento uma garantia que nós vamos ter a nossa produção então são essas tecnologias das OETS que trazem cada vez mais uma melhor produtividade e na diversidade continua trazendo melhores soluções porém nós não vamos conseguir mudar a chuva nós não vamos conseguir fazer pasto crescer mas com tecnologia a gente consegue trabalhar e esse ano nós queremos trazer a nova aplicação da segunda dose de Lutalize que foi um trabalho feito pelo grupo do professor Zequinha e que neste momento é uma ferramenta importante que vai trazer e ajudar nessa diversidade no que nós vamos enfrentar professor segunda dose Lutalize é uma ferramenta que vai ajudar é na verdade essa é uma tecnologia interessante né eu vou gastar um segundinho para contar a história então há 10 anos atrás durante um protocolo se os animais não tivessem presença de corpo luto se fizesse essa pergunta se eu devo ou não aplicar no caso aqui o dinoproste Lutalize a resposta seria não porém nós fizemos experimentos em gado de leite e experimentos em gado de corte testando uma aplicação de dinoproste no dia 7 e uma aplicação no dia 7 mais dia 9 do protocolo de IATF em gado de leite em gado de corte de forma assustadoramente positiva os dois tiveram resultado positivo de aumento de fertilidade em que em gado de corte mais de 2 mil animais testados em que os animais que tinham score de condição corporal abaixo menor ou igual 2,75 teve um incremento de 8 a 10 pontos percentuais na fertilidade então o que isso está querendo falar para nós que no ano difícil como está aparecendo o que vai ser tudo indica o que vai ser que existe a sugestão técnica de adicionar uma dose de dinoproste nós já indicamos fazer no dia 7 e adicionar no dia 9 do protocolo que isso tem o potencial de aumentar a fertilidade dos seus animais no seu protocolo de IATF então se você parar e pensar queremos bezerros do cedo aumentar 5 a 10 pontos percentuais da fertilidade então na verdade eu vou ter maior proporção de bezerros do cedo então isso aí se você fizer uma conta mínima né em que a dose dessa aí custa por exemplo 5 reais aumentando 10% de animais gestantes né e esses 10 bezerros que aumentou a gestação tiver 10 quilos a mais você vai ter 100 quilos a mais de bezerro produzido num curto espaço de tempo então na verdade é tecnologia fora o MGA fora a importância da vacinação fora estratégias nutricionais ferramenta de ação aguda você chega na fazenda olha o score de condição corporal dos animais e se eles estiverem na dúvida ou seja com menor score de condição corporal você sugere tecnicamente adição de uma dose de dinoproste no dia 7 e no dia 9 do protocolo tendo potencial de aumentar a resposta vamos falar assim de 5 a 10 pontos percentuais então eu como técnico não teria dúvida em utilizar eu como produtor não teria dúvida em utilizar porque na verdade está aumentando o risco de ter melhor resposta mais vacas gestantes mais rapidamente legal professor Zequinha boa noite Rafael boa noite professor Zequinha todos que estão nos acompanhando foi muito bom o gancho que você deu porque nós temos uma ferramenta aqui nas OETS que se chama gestar e o produtor o técnico que quiser ter acesso a essa ferramenta procura a nossa equipe ela avalia o ROI que é o retorno sobre o investimento de várias tecnologias e eu fiz uns cálculos para vir aqui conversar um pouquinho com vocês pegando o cenário desse trabalho que o professor Zequinha falou que aumentou de 8 a 10 pontos percentuais vamos ser conservador colocar 8 pontos percentuais em mil vacas considerando perda de gestação mortalidade dos bezerros nesse cenário a fazenda vai ter 35 bezerros a mais desmamados não são prenheses nem nascimentos são bezerros desmamados isso traz um retorno de 1 para 25 ou seja cada 1 real investido retornam 25 para o produtor fora isso é o ganho direto esse fora fazer a vaca emprear mais rápido no ano que vem ela vai parir mais cedo e aí a gente vai ter os ganhos a médio longo prazo de fazer o bezerro nascer no cedo outro ponto também que eu queria destacar é que nesse trabalho foram feitos duas doses sendo no D7 e D9 não no D0 e no D9 como algumas pessoas às vezes se confundem também foi usado o Dinoprost que é o Lutalize que é uma exclusividade da Zoets um produto fantástico que traz um resultado fenomenal para o sistema de produção da fazenda a dose 2,5 ml então foi usado 2,5 no dia 7 e também 2,5 no dia 9 então tem um custo benefício fantástico essa tecnologia é lembrando que os animais como nós conversamos aqui anteriormente quais animais que provavelmente potencialmente tem menor escorte de condição corporal na estação de moto são as primíferas que são nossos melhores animais que nós não podemos deixar eles atrasarem de jeito nenhum não podemos perder e são as vacas que te entregaram o melhor bezeu que na realidade perderam mais peso e ou recuperaram menos o peso então na verdade essas contas valem mas provavelmente elas tem potencial de ser maior do que isso porque na realidade não tem nada que vale tanto quanto manter os animais que você quer manter dentro da sua fazenda não tem nada pior que perder só as vacas boas Zequinha eu esqueci de fazer um comentário você falando e lembrei nesse trabalho que foi do grupo de pesquisa do seu grupo de pesquisa a Isabela as vacas magras emprenharam 45% e as vacas com melhor score 60% quando fizeram a segunda dose do Lutalise esse resultado de 45 pulou para 55 então ele diminuiu a diferença que tem nos resultados das vacas com pior e melhor score então isso é muito legal traz todos os benefícios que nós já falamos e traz um outro benefício também que sobra menos vacas para a IATF2 você terminou a sua apresentação na primeira parte muito bem falando que as fazendas um ano de desafio como esse precisam muito da IATF2 quando a gente implementa uma tecnologia simples como essa que é a dose adicional do Lutalise aumentando a preeníza dessas vacas sobram menos matrizes para serem ressincronizadas ou receberem a IATF2 que também é um outro benefício então vai lá Zé e só mais um comentário o que é importante nesse estudo que nas vacas com score maior que é 3 a segunda aplicação não piorou a fertilidade então na verdade é um grande ponto mas e nas vacas aqui com score melhor que é 3 você tem 100 vacas o Lodge está com tendência de estar com menor score mas tem vacas com bom score apenas essa proporção é menor então na realidade você pode utilizar as duas aplicações também vacas que melhor que 3 simplesmente não vai ter resposta em maior preeníza mas pelo menos facilita a organização e a logística e a certeza que os seus animais estão recebendo o tratamento adequado então é só só para deixar claro que talvez ele num subgrupo pequeno de animais ele está usando algo a mais que talvez tecnicamente não fosse indicado mas na prática no dia a dia na fazenda vale a pena fazer a recomendação para você não se complicar em termos de manejo basicamente exato e como nós estamos falando de vaca parida primípara multipra secundípara só recapitulando de forma prática de maneira aplicada no D0 as vacas recebem 2 ml de gonadiol e o dispositivo intravaginal de progesterona que é o CIDER DIB monodose o DIB 1 grama no D7 todas as vacas recebem 2,5 ml de lutalise no D9 retirada do dispositivo outra dose de lutalise 03 de ECP e 1,5 de novo hormôn com a IATF 48 horas depois o protocolo 07 9 11 bom tecnologia disposição num cenário que ela vai funcionar muito melhor principalmente na categoria desafio porém de melhor produção e é essa tecnologia que a Zoets disponibiliza e vai estar já nessa campanha condições e informação técnica em todo o Brasil para que vocês quiserem produzir mais e atravessar essa diversidade e ter uma estação de monta legal produzindo mais bezerro e obviamente ganhando mais dinheiro procurem os nossos técnicos a Zoets está por todo o Brasil e vamos produzir juntos pessoal o planejamento para a próxima estação de monta começa agora não deixa passar não senão fica tarde um grande abraço a todos obrigado a todos e agora vamos lá vamos para o nosso churrasco para a surpresa final e aí a delícia de carne e a habilidade da Andréa obrigado pessoal é incrível 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 as coisas que aconteceram nessa live e a participação de vocês a energia de vocês muito muito bacana e agora a gente vai vir ver aqui como está o trabalho final aqui com a Andréa que do mesmo jeito que a gente falou de desafios esse ano na estação de monta desafios esse ano com o clima e tudo mais teve o desafio da churrasqueira da Andréa que eu falei para ela que o meu ponto predileto é mal passado sem medo de ser feliz e aí atrasa o churrasco e tal o que que você como é que é o status atual do nosso churrasco aí Andréa o Miguel eu achei fantástico o que aconteceu porque é o famoso quem sabe faz ao vivo e churrasco é assim o churrasco acaba o carvão no meio mais do que ao vivo quanto podia vinha mais convidada aí você tem que saber o que você vai fazer e o grande lance é precisa de um planejamento igual vocês falaram tanto a palavra planejamento olha vai chegar a estação de monta precisa se planejar eu costumo brincar que o churrasco é um projeto e a gente precisa se planejar um dos temas hoje aqui foi como você melhora o seu jogo como você melhora a sua fazenda como você melhora a sua EATF você já faz EATF você já faz Cria quer melhorar cada ano aprimorar cada ano e qual que é a sua recomendação de quem quer melhorar o seu churrasco o que que você pode deixar de dica eu vou dar uma dica aqui antes da Andréa que é o seguinte os meus amigos que não são do agro que não são de pecuária sabem que eu gosto de carne que eu como carne que eu sei onde tem as melhores carnes e ele sempre vem me perguntar Miguel qual que é a dica de churrasco a sua dica de churrasco a minha dica é que é a dica que eu uso pra mim carne boa aguenta churrasqueiro ruim então se eu vou algum amigo vamos fazer um churrasco na minha casa claro você assa carne claro que eu asso desde que eu leve a carne eu que tenho que garantir a procedência então a minha recomendação é essa quando você for fazer churrasco e queira fazer alguma coisa especial tenha suas habilidades e tudo mais que no meu caso eu prefiro me garantir indo nas melhores carnes e comprando o que tem de melhor pra garantir o melhor churrasco mas qual que é a sua recomendação pra quem quer melhorar o seu jogo é no churrasco pra celebrar por exemplo um excelente ano de ATF um excelente ano de pecuária de cria um excelente ano de preços do boi e do bezerro primeiro é o planejamento entenda o que você vai precisar em termos de quantidade prepara a brasa antes porque a gente geralmente a gente acende quando a gente já está com fome e aí você tira a carne congelada do freezer você quer colocar ela numa brasa que não está pronta está com fogo alto a receita do fracasso é você fazer isso então tirando o planejamento que são várias etapas e além da que você já trouxe que é muito importante eu diria uma dica muito básica que é cachorro com dois donos morre de fome se você está na churrasqueira a churrasqueira é sua meu irmão dizia assim quando eu era a minha sobrinha era pequenininha quem disser que está olhando pra Olivia olha a Olivia porque aí os outros adultos relaxam então a churrasqueira eu acho que é a mesma coisa tem que ter um dono exatamente se você é o dono eu não vou mexer o Alex está cuidando ali né o Alex você está falando aqui eu só estou falando com você porque o Alex está de olho se não eu ia estar aqui aí a gente falava depois mas eu acho que é isso tem que ter o planejamento você tem que ter a certeza daquilo que você quer oferecer e alinhamento de expectativa você quer mal passado eu vou te entregar uma passada dá pra fazer bem passado a gente orienta que não é o melhor cenário mas a gente até faz né é isso aí né muito bom e o Alex acabou de virar ali é um ancho isso aí o que você está assando aí fala um pouco mais dos outros cortes vamos lá esse aí está quase ficando muito passado já né pelo visto esse aqui eu vou voltar essa fraldinha pra lá pra vocês comerem quentinha certo obrigada esse aqui é o filé de costela e uma curiosidade sobre o filé de costela essa semana que foi muito engraçada a gente estava conversando com uma dona de açougue e por incrível que pareça ela falou assim Andréia do céu como é que eu vendo o ancho no açougue falou ai mas cadê seus clientes ela falou o cliente entende que o contra filé é bom mas o ancho acha que não olha só a importância da gente comunicar que eles são o mesmo músculo eles estão no lombo do animal então a gente vê o animal lá na fazenda e consegue entender que ele é um músculo inteiro inclusive ele chama longíssimos porque é o maior músculo né do lombo do animal e a gente só precisa contar pra ele e aí Miguel não sei se você tem essas no seu churrasco mas no meu a parte de baixo que é o músculo mesmo do contra filé eu até sirvo pros convidados agora essa aqui de cima eu sempre dou a desculpa que eu tô testando pra saber se o ponto tá bom porque definitivamente hoje é a melhor parte esse músculo ou você dá pra pessoa mais querida também é tem que agradar alguém de repente eu vou entregar será que eu vou entregar pra você hoje que ele se chama esse músculo ele se chama espinalis mas também a gente conhece como seja o pessoal fala que é a sobrancelha do bife então esse aqui não tem erro se você for fazer em casa ele até ele solta olha só eu gosto de fazer isso não sei se esse aqui tá autorizado mas como talvez eu que vá provar esse aqui eu vou fazer se você me perdoa se não puder mas olha só olha só o que acontece eu não fiz força qualquer simplesmente porque ele é muito macio a gordura do meio aí quentinha derrete na boca que é uma coisa incrível agora definitivamente tem que ser um animal selecionado para esse resultado sim se não for a gente vai ter um pouco mais de trabalho ou frustração dos nossos convidados que não é o que a gente quer e a gente tá brincando aqui né Miguel mas assim além de ser um alimento e como vocês bem falaram ali pelo menos três vezes por dia a gente lembra do pecuarista ou deveria lembrar e agradecer eu em casa é assim é a gente tem que lembrar que a gente tá vivendo um momento onde a conexão com a comida ela acabou se perdendo né porque a gente tá muito na linha do rápido do ágil do fast food e será que a gente conseguiria trazer esse cenário do ágil para o consumo de carne com certeza a gente já tem né a gente já consegue encontrar um bife não precisa ter desperdício de você comprar uma peça inteira então o pecuarista que se preocupa em entregar qualidade definitivamente a gente consegue agregar muito mais valor num bife in natura e fazer com que isso seja democratizado né não preciso ter um corte de 7 quilos de contrafilo é pra ter essa experiência maravilhosa na minha casa então o que eu vejo de mais positivo dessa nova era da pecuária é a gente dar acessibilidade é a gente fazer com que as pessoas de várias classes tenham uma experiência gastronômica única com respeito com amor com a envolvimento e envolvimento familiar né que é tão importante então definitivamente eu agradeço demais por a gente estar vivendo essa era e a gente recebe muitos elogios de como que a gente tem o pecuarista mais próximo hoje do consumidor final isso é muito muito bacana porque a gente está hoje essa live aqui a gente está falando de aprendizado de crescimento de tecnologia de conhecimento de informação pra você melhorar na sua fazenda e ao mesmo tempo a gente está vivendo essa mesma dinâmica no mercado de carnes né você com os treinamentos com as palestras com os programas que você desenvolve ajudando quem está lá na ponta o açougueiro o dono de boutique de carne o dono que toca o departamento de carne de um supermercado a conhecer mais desse negócio e o consumidor final também que ele conheça mais os diferentes cortes que ele conheça e você tem toda uma cultura gastronômica que começou com vinho que hoje azeite café e carne também está nessa mesma linha que quanto mais a gente aprende quanto mais a gente aprofunda quanto mais a gente conhece mais a fundo as diferentes opções e os diferentes produtos é a mesma coisa em pecuária de cria se você quer ser um excelente criador você tem que conhecer o que tem de nutrição o que tem de genética o que tem de manejo o que tem de protocolo e escolher dentro da sua e na carne a mesma coisa então quero agradecer você Andréia foi uma alegria estar aqui eu estou essa parte aqui não é muito fácil para mim não porque eu não sei se eu falo se eu olho para a carne se eu olho eu acho que era ali atrás mas é uma experiência incrível ver você preparar com tanto capricho tanto cuidado até não sei se vocês lembram do início aquela organização dos cortes simulando a carcaça do animal de uma forma inteira foi muito muito legal para todo mundo visualizar que tem diferentes texturas diferentes níveis de maciez diferentes sabores diferentes quantidades de gordura tem uma série de opções para você escolher eu agradeço Miguel pelos comentários eu acho que a gente tem que seguir falando seguir conectando o consumidor está ávido ele está buscando isso ele quer ele está curioso ele está num momento onde a gente fala das pequenas indulgências então não é só o mercado de nicho que come carne de qualidade a gente tem um estudo que mostra que um terço da população brasileira busca por carne gourmet sendo que só 10% compra carne sem precisar fazer conta então olha a oportunidade que a gente tem dois terços da população brasileira faz conta para comer essa carne aqui deixa de comprar outra coisa porque quer ter essa experiência e isso foi um aprendizado da pandemia a gente quer viver com significado e quando você come algo assim eu duvido alguém não se sentir mais vivo ao ter essa experiência que a gente está tendo e eu tenho certeza absoluta que tem muito parte do pecuarista quando eu sinto um pecuarista produzindo com amor falando daquilo que faz com amor eu não tenho nenhuma dúvida que isso passa para o animal e a gente consegue perceber em cada garfada eu tenho essa certeza espero que o pecuarista tenha também e sem dúvida nenhuma a carne tem vocação se a gente entender a vocação dessa carne assim como a gente tem a vocação de uma genética de uma pastagem não tem como dar errado é só a gente respeitar e botar para assar maravilha muito obrigado Andréa o que você deixa de recado uma mensagem final para o pecuarista e tem centenas de pessoas assistindo a gente ao vivo agora mesmo com todos os percalços que a gente teve qual que é um recado uma mensagem de quem que está na mesma cadeia está no mesmo setor mas está vivendo muito mais de perto o consumidor e o comércio de carne na ponta final primeiro quero agradecer por estarem aqui vocês já demonstram que vocês estão preocupados com o que a gente está mostrando e recebendo de demanda a primeira coisa é essa graças a vocês a gente está aqui segundo é que vocês entendam que vocês não vendem o boi magro que vocês não vendem a arroba que vocês vendem às vezes um bife de 300 gramas que vai ser uma refeição especial de uma família e isso aqui precisa ser compreendido quando isso é compreendido a gente tem uma reação em cadeia mágica fantástica onde os elos se comunicam melhor e a gente consegue ter um resultado final surpreendente muito bom Andréia muito obrigado quero agradecer também a cada um dos pecuaristas produtores dos técnicos que estão com a gente aqui nessa live agradecer as OETS agradecer a equipe toda das OETS Rafael Isaías Peron Eloísa que participaram ativamente tem uma equipe gigante aqui trabalhando com a gente nessa produção parabéns e obrigado a cada um de vocês eu quero deixar aqui como um recado final é que pecuária é longo prazo pecuária é negócio pecuária é paixão se você escolheu viver disso se você escolheu dedicar sua vida nisso e provavelmente você está aqui nessa live você escolheu coloca conhecimento coloca informação busca se cercar de pessoas que tem o conhecimento que vão te ajudar que vão te orientar que vão te desafiar porque nessa live aqui em vários momentos provavelmente você foi desafiado a pensar diferente a pensar maior a pensar a fazer coisas com mais eficiência com mais resultado e é esse o nosso convite aqui que você ande com os melhores que você aprenda com os melhores e que você se torne um dos melhores produtores de bezerro do Brasil que você se torne um dos melhores pecuaristas do Brasil e que você possa cada vez mais fazer a diferença produzindo um alimento que é alimento que é um alimento de não se deixe enganar com um monte de barulheira que tem por aí que esse é um alimento nutricionalmente denso ele é muito rico em nutrientes é um excelente alimento um dos melhores alimentos que existem na face da terra e além disso ele é uma festa ele é uma celebração ele é um momento que a gente comemora em volta de uma mesa com nossos amigos com nossa família com nossos filhos então tenha orgulho do que você faz e coloque cada vez mais maestria, dedicação empenho em fazer um trabalho cada vez melhor que vai dar muito certo um abraço obrigado bom demais estar com vocês nessa live nesse evento aqui Contraria da Carne Revolução obrigado bom que vamos